Estela está tão grande, tão cheia, tão estimulante. Eu nasci no Porto, é um dos motivos pelo qual estou aqui. E realmente, a história que trago é um cruzamento de histórias de família e que, de certa forma, também vem um bocadinho cruzar-se com tudo isto que nós temos estado hoje aqui a ouvir e a partilhar. Eu nasci no Porto, como disse, e tive o privilégio de viver no meio de pessoas que adoravam ler, que adoravam livros. O meu avô tinha uma tipografia na Praça da Batalha, chamava-se a Tipografia Porto Médico, onde se editava, os mais velhos devem ter ouvido falar, entre outras coisas, a revista Brutéria, que marcou a cultura portuguesa. Mas além disso, também tínhamos outras histórias, que eram aquelas histórias que nos contavam um bocado às escondidas, e normalmente com uma advertência, que era assim, vocês não podem dizer a ninguém que eu estou a contar isto. Então, eram dois tipos de histórias, que eram as histórias escandalosas e as histórias de terror. Eu cresci, até aos 12 anos, quando fui para a África, a ouvir um bocadinho às escondidas dessas histórias, daquelas pessoas que trabalhavam na família há muitos anos e faziam essa colheita oral. e as histórias escandalosas a gente gostava porque eram um bocadinho proibidas, mas não percebíamos grande coisa. As histórias de terror, percebíamos tudo, perdíamos o sono, porque tinham fantasmas, tinham almas de outro mundo, tinham aparições, tinham premonições, espelho. Era realmente fantástico. Infelizmente, quando voltei, as pessoas que me poderiam confirmar se de facto essas histórias eram verdadeiras ou não, não estavam cá. Houve aqui alguma perca da minha geografia de infância e fiz várias, tentei fazer várias vezes o refazer do caminho, mas de facto mantive esta memória. E quando comecei a pensar no tema que deveria trazer aqui, só me vinha à cabeça uma história que tem um bocadinho disso, é um bocado escandalosa e é uma história um bocado mágica e é uma história antiga, bastante antiga, antes de Portugal ser Portugal, mas que me apetece quase contar assim, vocês não digam a ninguém que eu vos contei isto. Porque é uma história, chama-se A Lenda de Gaia e começando já por ela, e depois fiz uma grande reflexão pelo motivo que me trouxe aqui a contá-la, que mete um rei moro ali em Gaia, tinha um palácio, um castelo, e o território dele ia de Gaia até Santarém. Os mouros tiveram oito séculos na península. Depois havia um rei cristão, que era um rei de Navarra e que tinha territórios entre o Douro e o Minho. Eles estavam sempre em guerra, sempre, sempre, sempre. Mas a certa altura, o rei cristão, que era o rei Ramiro, ouviu falar na beleza e nas bondades da princesa Moura e ficou tão fascinado que se apaixonou por ela. E com alguns dos seus cavaleiros, foi pedir a mão dela ao rei, desculpe, eu tenho que ler, eu nunca consigo dizer algo a azar. Tenho que ter uma cábula. E foi pedir-lhe a mão. E o rei disse-lhe nem pensar, o rei moro disse nem pensar, ela é, tu és casado, da tua religião não tem isso, e a minha irmã vai, está destinada ao outro marido. E o rei Ramiro disse, não, não tem problema nenhum, eu vou evocar uma cláusula de parentesco com a minha mulher e a santa amada, aparta-nos. Ao humor, aquilo pareceu muito mal. Isso nem pensar. Nem que me desses metade do teu rei. Aí aparece um judeu, e o rei veio triste, a pensar o que havia de fazer, veio para os seus barcos, em Gaia, e há um judeu que aparece. E o judeu, aparece, não ia, era o seu conselheiro, era mágico, era cabalista, e, por artes mágicas, tira a princesa do palácio e mete a princesa nos navios. Claro que houve uma grande guerra, morreu muita gente, mas o navio com a princesa e com o rei Ramiro chegou a Bom Porto, em Navarra, onde ela foi cristianizada, batizada, e o rei Ramiro casou com ela. O rei, ah, bom azar, entretanto, vai às terras, entre Douriminho, captura a rainha, mais os seus filhos, mais a sua pequena corte, e leva aqui para Gaia e casa com ela. E a lenda, isto é uma lenda de um livro de linhagens do conde de D. Pedro, diz que o rei Ramiro ficou 12 dias e 12 noites doido, enlouqueceu. Mas passados esses 12 dias e 12 noites, recuperou a sanidade, armou-se com os melhores dos seus cavaleiros e veio por aí fora, em cinco galés, ancorou em Gaia de noite, as calés tapadas com planos verdes, ele ancorou em Gaia, saiu, fez toda a gente sair e lhe disse, não deem sinal de vida, vocês só vão acudir ao meu chamado quando me ouvirem tocar o meu corno. Ele tinha um corno de caça que levava para a caça e tinha a sua cota de armas e tinha a sua espada, cobriu-se de andrajos, foi para a porta do palácio, passou lá à noite ao pé de uma fonte e por um ardil, uma joia deitada numa pucara d'água que lhe pediu para beber, conseguiu ser presente à rainha que o fez entrar lá disfarçadamente num castelo. Perguntou-lhe o que é que estás aqui a fazer? Ele disse, ai, eu estou aqui por amor de ti. Ela riu-se, por amor de mim, trocas-me para outra, quer metade da minha idade, quer mais muita, pronto, isto é a linguagem mais contemporânea, mas basicamente era aquilo que a rainha estava a pensar. Ele disse, ai, não, olha, aquilo que estás a ver não é bem aquilo, também estou a adaptar à linguagem de agora. Não é bem o que estás a pensar. Vamos a masé embora, ajuda-me, ajuda-me a tirar daqui os meus filhos e a ti e vamos voltar. E depois falamos tudo quando estivemos longe e estes cristãos estão aqui capturados. Ela disse, está bem, mas olha, agora escondo-te aqui no quarto ao lado que eu estou a ouvir passos e é o rei, é o rei morco que está a chegar. E quando ele vai para o quartinho ao lado, tranca-se e ela, quando, tranca-o também por fora, e ela diz, ó rei, o que é que tu fazias se tivesse aqui o teu maior inimigo, desarmado? E ele disse, olha, fazia o que ele me fazia, a mim matavam. E ela disse, pronto, está aqui no quarto ao lado, o rei está aqui ao quarto ao lado. Claro que o rei Ramiro, quando eu viu isto e percebeu que estava em tré, começa a fazer um grande chifri e disse, eu estou aqui porque eu quero. Foi o meu abado que me deu esta penitença porque eu sou cristão, eu não quero, a vida é breve, se eu morrer não faz mal, mas agora é para o inferno que é a eternidade é que não estou para aí virado. Portanto, eu estou aqui, olha, faz de mim o que quiseres. O rei Ramiro ficou assim um bocado quase com vontade de perdoar a vida quando a rei Ramiro lhe disse, olha, tu vê lá no que é que te metes, porque já viste o que é que ele te fez, o que é que... O outro pareceu-lhe aquilo também muito mal, olha, esta mulher que azuca este homem, deu-lhe filhos, agora está a entregá-lo. Mas realmente guardou aquela imagem de que poderia, poderia de facto manter ali um grande inimigo, quando é que o deixou sair e disse, pronto, está bem, vou-te matar. Ele pediu uma morte escolhida, mas tão escandalosa que apagasse o escândalo das coisas que ele tinha feito, dizia ele como cristão, que tinha errado-lhe ontem. Então, queria ir subir ao mais alto, provavelmente ali no Monte da Virgem, que é o sítio mais alto ali em Gaia, e superar aquele corno até a alma lhe sair dos peitos. Então, ele disse, está bem, pronto, se é essa morte que tu queres, e ele pediu toda a gente que fosse assistir. Claro, quando começou a fazer a barulheira e a superar, apareceram os seus homens de armas que estavam da talaia e caíram em cima de toda a gente, e teve uma grande... Pronto, não ficou pedra sobre pedra. E, realmente, o rei recapturou a sua família, meteu tudo nos barcos, e depois foram-lhe dizer que a rainha estava a chorar, e ele foi ter com ela e perguntou-lhe, então, o que é que se passa? E ela disse, olha, estou a chorar porque tu mataste um homem melhor que tu. Bom, não havia muito a voltar a dar, o próprio filho disse ao pai, isto já não é a mãe, isto é um demónio a falar por ela. puseram-no uma mão ao pescoço, atiraram-no por um sítio que é, até hoje, tem o nome de Praia de Âncora. E depois, a lenda conta que o rei Ramiro voltou para Navarra e teve uma geração absolutamente exemplar, magnífica, da tal princesa cristianizada que deu grandes homens à nossa parte, porque isto de Portugal ainda não era Portugal, isto é antes da nacionalidade. E neles entronca, por exemplo, o fundador do mosteiro de Santo Tirso e agora toda a gente se deve estar a perguntar mas que raio de história é esta? Modos, cristãos, traições, o que é isto, judeus? Isto é um esqueleto num armário. Eu, quando vi esta história pela primeira vez e quando meditei sobre ela achei-a quase desconfortável e quando pensei que vinha aqui contá-la pensei, isto é um disparate, porque é que eu vou contar esta história, porque é que eu insisto nisto? Mas depois os esqueletos, eu gosto de esqueletos, eu acho que os esqueletos são limpos, sobrevivem-nos e têm, é ordem latente, é a ossatura de um sistema. E nós temos aqui, aqui tudo, está aqui, moros, a cristãos, aos judeus, temos longas histórias todas misturadas e antes disso também temos outras histórias. Temos histórias de invasões, nós somos a gente que é feita da espuma das invasões, mas somos também aquela gente que um dia olhou para o mar e era um mar que não era nada do mar e hoje temos falado aqui do mar de hoje, não era nada, o mar, no século XV, quando nas caravelas os portugueses o afrontaram, era um mar tenebroso, era um mar cheio de demónios, era um mar onde ficava, onde o mundo acabava, que furvia nas inediações dos trópicos e apesar de tudo, nós fomos atrás de um sonho, seguimos e de mar em mar, de oceano em oceano, num imenso abraço azul, nós transformámos em poucas décadas uma terra plana no globo terrestre. por sermos como somos. Então, eu acho que nós temos aqui algumas pistas, as pistas das nossas raízes, não é as raízes à superfície, aquelas que nós gostamos, temos as raízes profundas, se calhar as raízes que nós temos que amar, nós temos que olhar, se calhar, para aquilo que somos mais profundamente e perdermos o medo de sermos quem somos, de sermos, perdermos o medo da nossa riqueza, nós temos um património cultural, que é fruto também de um património genético. Tivemos muitas invasões antes, tivemos depois, depois dos abraços azuis, dos oceanos, nos negros, tivemos os índios, nós temos que abraçar tudo isso, temos que deixar de ter medo do nosso passado e também especularmos demasiado, nós temos que sentir que temos aqui um ponto de partida. E então, eu olho para esta história e ela deixa de ser incómoda, deixa de ser tão incómoda como as histórias de famílias, depois descodificadas, em que nós depois começamos a ver que afinal, as pessoas de família também têm os seus esqueletos e é tão bom, tornam-nos mais humanos, uns aos olhos uns dos outros. Eu não tenho muito mais para dizer, para além de que todas estas reflexões, tudo isso que nós hoje te trouxemos, os desafios para os futuros, é a minha convicção profunda que tem que haver uma solução verdadeira do nosso passado sem o qual nós não conseguiríamos chegar ao futuro de forma alguma. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos